Não pode ser demonstrado. Mas, no caso da mudança de clima, o que se tem é exatamente o seguinte. O aumento do CO2 na atmosfera, ele é real porque ele é observado. Essa curva de cima mostra o aumento de dióxido de carbono na atmosfera, com uma variação anual devido ao fato de as grandes florestas boreais do hemisfério norte só crescerem no verão, na primavera e no verão, e pararem de crescer no inverno. Isso aí modula. A origem desse aumento, ela é fóssil. E a gente sabe disso por um raciocínio extremamente simples. Um átomo de carbono de origem fóssil, quando ele é colocado na atmosfera, ele leva consigo dois átomos de oxigênio para formar CO2. E se o aumento de CO2, que é observado, tiver origem fóssil, isso significa que o oxigênio da atmosfera deve estar diminuindo também. E na mesma proporção. E é essa segunda curva aqui que mostra a diminuição do oxigênio na atmosfera da Terra. Tem muito oxigênio, tem 19% da atmosfera. Mas isso serve não só para provar que o aumento é de origem fóssil, como também para nos lembrar que os biocombustíveis, desde que renováveis, ou seja, de plantas plantadas, o seu uso não diminui o oxigênio na atmosfera, enquanto que o uso de combustíveis fósseis diminui. O método científico clássico, o experimento clássico, um experimento controlado para testar a hipótese de que o clima muda com o aumento de CO2, seria a colocação de dois pequenos planetas no laboratório durante 100 anos, num dos quais se aumentaria a quantidade de CO2, no outro não, e depois de 100 anos a gente vê se ele esquentou mais ou não. Como isso não é possível, e de resto, em geofísica ou em astrofísica, é impossível fazer experimentos controlados no laboratório, o que não significa que geofísica ou astrofísica não sejam ciências. Quer dizer, há maneiras de fazer isso sem ter pequenos planetas no laboratório. No caso da mudança de clima, o que se vem buscando fazer é construir modelos da evolução do clima ao longo do tempo, que não são complicados, são grandes. Normalmente se usam supercomputadores, o Brasil tem um em Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, mas a teoria dos programas não é nada complicada, são simplesmente as leis de conservação de massa, de energia e de quantidade de movimento, conhecida como lei de Newton, e que são integradas numericamente para, a partir de uma situação, num determinado momento, calcular o futuro. Esses modelos melhoraram muito, isso aqui é uma previsão, isso é uma previsão, entre aspas, da temperatura do planeta no século passado, feita agora, 100 anos depois. Mas ela é uma previsão, porque se começou com os dados de 1900 e chegou até o ano de 2000. Neste caso, em preto estão as observações, e em laranja, os resultados das várias previsões feitas em vários centros do mundo. Como o clima é médio, a gente olha para isso e diz, puxa, eu consegui prever o clima do século passado. E levei em conta os vulcões, que estão aqui, as grandes erupções, levei em conta os aerossóis, levei em conta a variabilidade solar, levei em conta os elninhos, lasninhas, e levei em conta o aumento do CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Se eu repetir o experimento no computador, sem levar em conta, sem considerar, sem considerar o aumento dos gases de efeito estufa, dá essa curva em azul aqui. Não há forma de, sem levar em conta o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, de explicar este aumento observado no final do século passado. E foram essas duas curvas que fizeram com que o painel intergovernamental sobre mudança de clima, no dia 2 de fevereiro de 2007, em Paris, ao apresentar o seu quarto relatório de avaliação, pronunciasse a frase, a mudança de clima já foi detectada de forma inequívoca. A mudança de clima, o que se observa, é uma sobreposição do aumento de temperatura, devido aos gases de efeito estufa, com todos esses outros efeitos que eu mencionei. E a mudança de clima é a diferença entre a curva preta e a curva azul. Com isso, nós ganhamos uma confiança enorme em fazer previsões para o futuro, no caso aqui, três séculos à frente. Nós estamos... Bom, a margem de erro é representada por essas cores esmaecidas. A escolha das curvas, de uma para a outra, não é uma incerteza de caráter científico, é uma questão de opção de políticas públicas, da humanidade. Nós estamos seguindo a curva vermelha, a de baixo mostra o que aconteceria se as emissões cessassem hoje, que não vai acontecer. A curva azul representa a evolução da mudança de clima, se o mundo concordar com a sugestão europeia de limitar essa mudança de clima a 2 graus Celsius, e a verde é um caso intermediário. O grande desafio das políticas públicas é que, para limitar, para estabilizar, ou seja, para fazer com que o clima pare de mudar, vai precisar reduzir as emissões globais em 60% em relação aos níveis de 90%. E são as emissões globais. E nós sabemos disso de uma forma extremamente simples. Fazendo uma analogia hidráulica, é como se eu tivesse um tanque com uma torneira e um ralo. E o nível da água representa a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Se eu quiser que a água pare de subir, eu preciso fechar a torneira até que a quantidade que entra por hora seja a mesma que sai. E a quantidade que sai é bastante bem conhecida e é 60% menor do que as emissões globais de 1990. Isso é um desafio político grande. O que se faz racionalmente na presença dessa constatação e da frase do IPCC? Olha, eu já detectei a mudança de clima. O planejamento racional, ele visa maximizar uma função utilidade, ou, na realidade, os seus ganhos. A gente chama de função utilidade quando se leva em conta um fator de aversão a risco, coisa que qualquer empresário ou banqueiro faz. E o que se faz é colocar numa planilha quanto custa diminuir as emissões, quanto eu vou perder se eu deixar o clima mudar, e quanto custa me adaptar quando pode. Faço isso e levo em conta qual é a aversão ao risco. E, como foi dito pelo doutor Carlos no início, um dos desafios é que as perdas ocorrem no futuro. Então, qualquer ganho ou perda no futuro, para eu tomar uma decisão racional, eu preciso rebatê-la para a data de hoje, é o que os economistas chamam de valor presente líquido, calculado a partir de uma taxa de desconto que eu escolho. Então, o debate internacional, nacional, lei empresarial, sobre o que fazer em relação à mudança de clima, ele pode ser simplificado em quatro aspectos. Primeiro, qual é o limite da mudança de clima? O que a humanidade acha que é razoável? Dois graus está bom, como propôs a Europa? Ou eu acho que eu prefiro três ou quatro? Sei lá, isso é um número que precisa ser objeto de um consenso mundial, porque não dá para cada país ou cada empresa escolher o seu limite. Como considerar as incertezas no futuro? Isso é feito dia a dia, por qualquer decisor, e agora é preciso arbitrar uma taxa de um fator de aversão a risco. E é preciso que o valor escolhido seja o mesmo para o mundo inteiro, que é um desafio político grande. Qual é a taxa de desconto? Ou seja, qual é o valor que eu atribuo hoje a um prejuízo que ocorrerá daqui a 40 anos? Há dois artigos extremamente interessantes sobre isso, um de Ser Nicolas Stern, britânico, que escreveu o relatório Stern, ele já foi economista-chefe do Banco Mundial, já esteve aqui em São Paulo várias vezes, e no estudo dele ele usou 0,1% como taxa de desconto com base em considerações de caráter ético, ou seja, eu dou valor à geração dos meus filhos, dou um valor igual ao que eu dou ao bem-estar da minha própria geração. Alguns economistas americanos, notadamente o professor William Nordhaus, de Yale, publicou um artigo dizendo, não, pelas teorias de mercado, no mínimo 3% de taxa de desconto. E aí começa o problema, porque 40, 50 anos é muito tempo, e descontado a 3% ao ano, atribui, se acaba concluindo que o valor desta perda no futuro é muito baixo, então não vale a pena fazer nada. E depois os chamados aspectos distributivos, que é uma tarefa para os diplomatas, de combinar o que cada país faz. Essa questão distributiva se aplica nas negociações internacionais entre as nações, mas também tem a ver com o que acontece entre as regiões de um país, ou entre os estados, ou entre as empresas. E tem a ver com a ideia de que a competitividade relativa pode mudar quando se resolver fazer alguma coisa sobre mudança de clima. A ordem de grandeza do impacto econômico é de 1% do PIB mundial, o que não significa que o mundo vai ficar 1% mais pobre, mas simplesmente que vai se mexer com 1% da economia do mundo, se nós resolvermos estabilizar o clima neste século. A forma de fazer isso é por meio de impostos ou tributos, comércio ou regulamentação, que é a forma menos eficiente economicamente de tratar o problema. Amanhã de manhã haverá uma sessão sobre o tema de comércio de emissões. E os governos, é muito razoável supor que eles acabarão fazendo um pouco das três coisas. E isso aí eu concordo com o nosso presidente do painel aqui, que essa é a hora em que as empresas precisam, digamos, ajudar o governo, ou os governos a não fazerem bobagem ao mexerem com a economia nisso aí. Desenvolver novas tecnologias, evidentemente. No plano internacional, são necessários tratados, acordos, para combinar o que cada um faz. A meta da convenção, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, é lei mundial. Ela foi assinada e ratificada por todos os países. E a meta dela é clara, é estabilizar a concentração dos gases. Para isso, precisa estabilizar as emissões. As emissões líquidas, porque vale tirar carbono, vale tirar CO2 da atmosfera também. E há formas de tirar. Uma é plantando árvores, tem um limite para isso. A outra é o sequestro geológico, ou seja, enterrar o CO2 no subsolo, ou o sequestro no oceano, normalmente, pela fertilização com sais de ferro no oceano. o CO2 no oceano. O CO2 no oceano.